Ah, eu pensei que era você que tava falando, eram outros caras ali, né? Ah, mas... Puta de cara. Ah, é horrível. Vai em cima aí, na placa. Ah, é horrível. Tem outra aqui, ó. Ah, eu tô sem bala. 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 Ah, é horrível. Ah, eu tô sem bala. Ah, eu tô sem bala. Ah, eu tô sem bala. Ah, tá sem bala. Ah, tá sem bala. Ah, eu tô sem bala dafield. Ah, está bom. É uma arma que ela vem, SCC. um novo reaper chegou o 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 e o 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 todo o 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